Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras E nesse vídeo estarei explicando como você grava utilizando cartão de memória e gravando por alarme Ou seja, gravando por detecção de movimento Nesse vídeo você vai aprender a gravar facilmente E utilizando o aplicativo IUC Nesse vídeo, essa câmera lâmpada, utilizando o aplicativo IUC Estarei me mostrando como você grava por alarme Lembrando, ah Marcos, eu coloquei meu cartão e não está gravando Provavelmente seu cartão está corrompido, ou seja, está com defeito Aí você tem que comprar outro cartão Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas Inscreva-se no canal Marcos Matos e você Deixe seu like e ative o sino de notificações Dicas para gravar com cartão de memória Aplicativo IUC Dicas para gravar utilizando cartão de memória para essa câmera que usa o aplicativo IUC Primeiro eu vou tirar ela do bocal Sempre colocar o cartão com a câmera desligada Tirei a câmera do bocal Aqui embaixo você vai inserir o cartão de memória Vou pegar aqui o cartão de memória Lembrando que ela suporta um cartão máximo de 128 Estou colocando o cartão de 32 Sempre é bom colocar cartão indicado Cartão classe 10 Então essa parte amarela para frente Vou colocar o cartão aqui dentro e pressionar devagar Lembrando que fica um pouquinho para fora Isso aqui é normal Ah Marcos, meu cartão ficou um pouquinho para fora É desse jeito mesmo Coloquei o cartão Vou ligar a câmera De novo aqui Quando você liga a primeira vez Ela acende a luz Beleza Como gravar por alarme Aplicativo IUC Câmera que usa o aplicativo IUC Câmera lâmpada Ou para as câmeras que usa o aplicativo IUC Procedimento para gravar Por detecção de movimento Você vai vir aqui No aplicativo IUC Vou clicar aqui Para abrir a imagem Já está ao vivo Quando você coloca o cartão de memória Sempre com a câmera desligada Então vou vir aqui Tirar ela do bocal Coloca o cartão Depois volta a ligar a câmera Vou vir aqui em catraca Do lado direito Você vem aqui Gravação Quando você já Coloca o cartão de memória A câmera já formata o cartão automaticamente Aqui eu tenho gravação manual Gravação direta Tem vídeo no meu canal explicando Nesse vídeo estou explicando Como você grava Por alarme Então você marca aqui Vai marcar Marcar por alarme E aqui vai marcar o tempo Que você vai gravar Os arquivos vão ser salvo aqui A um minuto A dois minutos A três minutos Você que determina Então tem aqui a forma Que você vai marcar E vai salvando aqueles arquivos A cada tempo aí De um a três minutos Essa gravação Por alarme Que seria a gravação Por detecção Então aqui O cartão de memória Eu vou formatar Porque esse cartão já estava em uso Então vem aqui Formatar cartão de memória Lembrando que aqui embaixo Também você seleciona Pode gravar em HD E pode gravar em Full HD Se você selecionar Para gravar em Full HD Vai ocupar mais espaço No cartão de memória Mas aí fica a critério De vocês E aqui ela vem Gravação direta em HD Eu posso colocar Selecionar para gravar em Full HD Aí fica a critério De vocês Selecionando aqui Para gravar Para gravar Qualidade máxima Em Full HD Vai ocupar mais espaço Mas é a critério De cada um Então vou vir aqui Já selecionei Gravação por alarme Volto aqui Do lado esquerdo Volto mais uma vez Vamos deixar gravar aqui um pouco Depois estarei mostrando Essa gravação Por alarme Deixa eu gravar um pouco E aí como é que você vai Faz para reproduzir Essas gravações Quando você está aqui na tela Você vem aqui embaixo Nesses três traços Clica E vai vir aqui do lado esquerdo Reproduzir Quando você clica reproduzir Vai aparecer isso aqui Serviço de nuvem Não foi ativado Por que? Estava selecionado aqui Do lado esquerdo Nuvem Nuvem É quando você contrata o pacote Você entra no aplicativo E paga por mês Você pode contratar esse pacote Mas a proposta desse vídeo É mostrar como grava Com cartão de memória Por alarme Então eu vou selecionar aqui Do lado direito Vai ter uma set indicando Cartão de memória Automaticamente já abre as gravações Para gravar Para gravar Para gravar Vai ocupar mais espaço No cartão de memória Mas a gente entra em termos De vocês E aqui Já está gravando aí Já por alarme Eu vou voltar aqui Do lado esquerdo Volto do lado esquerdo Eu venho aqui Em catraca de novo Do lado direito E venho aqui Gravação Eu selecionei Gravação Por alarme Então vai gravar aí Você mostra aqui Para salvar os arquivos A cada um minuto A cada três minutos Você que seleciona E sempre salvando aqui Volto aqui Do lado esquerdo Vou deixar gravar Mais um pouco Para mostrar Volto mais uma vez E volto para a tela iniciar Deixa gravar mais um pouco Deixa gravar mais um pouco Aí você vem aqui Do lado direito Nesses três traços Vem aqui do lado esquerdo Reproduzir E aqui já tem a gravação Você também pode selecionar Aqui pelo calendário Clicar no calendário Aqui Que vai abrir a data Que você gravou No caso o dia Vou cancelar aqui Vou parar aqui a gravação Clico na tela Paro Então você Está gravando aí direto Por alarme Por detecção Então o que acontece É muito fácil É só prestar atenção no vídeo Marcos coloquei o cartão Formatei O cartão não está reconhecendo Desliga a câmera Tira o cartão Coloca novamente Formata Se não aparecer o cartão Provavelmente Seu cartão está com problema Aí tem que comprar outro cartão Volto aqui do lado esquerdo Vou entrar aqui de novo Em catraca Só para mostrar Gravação E aqui mostra A capacidade do cartão de memória E também você pode selecionar A gravação For HD Ou gravação em HD Você que determina Volto aqui de novo Volto mais uma vez Para a tela inicial Para reproduzir Muito simples Você vem aqui Do lado direito Clica nesses três traços Reproduzir E aí você sempre seleciona Aqui Cartão de memória Se você selecionar aqui Nuvem Vou voltar aqui de novo Está carregando Reproduzir Se eu selecionar aqui Nuvem Não vai mostrar nada Aí a pessoa Não consegui gravar Está pedindo para comprar Pacote nuvem Isso você pode comprar o pacote É só Clicar para comprar Mas se você coloca Cartão de memória Você vai usar O cartão de memória Então vem aqui Cartão de memória Seleciona o cartão de memória Já busca aqui As gravações Isso aqui já é gravação Essa parte azul aqui Olha o momento Que estava gravando Agora aqui mostrando A gravação Por É Por movimento Vou voltar aqui Na tela inicial Só para mostrar de novo Vou clicar aqui Na câmera que está ao vivo Como é que você faz Para reproduzir Essas gravações Você vai vir aqui Embaixo no rodapé Esses três traços Aqui clica Você vem reproduzir Seleciona aqui Cartão de memória Para abrir as gravações Vou mostrar aqui Está vendo esse espaço Que tem Entre essa gravação E a outra Isso aqui é porque A câmera grava por detecção Nesse vídeo Eu mostrei Como grava por alarme Estou mostrando Então pode ver Esse intervalo Daqui Para onde está vazio Vou parar aqui Para não misturar Então esse espaço Que tem Entre o azul E o branco É porque está gravando Por detecção Por alarme Por isso que fica Esse espaço aqui Você vai Ah Marcos Eu tenho gravação Aqui no azul E está A parte branca Não tem nada Não é que não tem nada Grava por movimento Então ela vai gravar Tendo movimento lá Tendo passagem de gente De pessoas Não tem ninguém Para de gravar Então economiza mais espaço Então basicamente É muito simples Você gravar Utilizando aí Gravação por alarme Mostrei no começo Do vídeo Como faz isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre mostrando aí Sempre levando A melhor informação Comigo para perceber Vem para cá Então eu posso soltar aqui Clico na tela E vai soltar a gravação Por movimento Por alarme Então vou adiantar aqui Mais um pouco Lembrando que aqui Você também tem como acelerar Você pode acelerar Até oito vezes Clica aqui X 8x Essa imagem Vai ficar mais rápida Vai acelerando Aí você pode estar Como passa rápido Eu vou parar aqui Parou aqui Voltar para X1 A gravação Mais Aqui Aí eu volto Para a gravação normal E clico para reproduzir Aqui Parei Clico aqui na tela No canto aqui E aí Vai reproduzir as gravações É muito fácil Volto aqui do lado esquerdo Voltou para a tela inicial Só para finalizar o vídeo Catraca do lado direito Gravação Você habilitou aqui Gravação por alarme Então vai salvando Aqueles arquivos Vou focar aqui Melhor aqui Então aqui Gravação por alarme Você pode selecionar o tempo Gravação em Full HD Você seleciona Azul Ou pode Selecionar para gravar em HD Você que determina Então volta aqui do lado esquerdo Volto mais uma vez Volto para a tela principal E basicamente é isso Para você reproduzir as gravações Utilizando cartão de memória Sempre é importante Quando você vir aqui embaixo Do lado direito Clica nesses três traços Vem em Reproduzir aqui E aqui as vezes está selecionado Nuvem Nuvem Não vai abrir nada Você tem que selecionar cartão de memória Porque você está utilizando cartão de memória Vou parar aqui a gravação Parei Então Sempre é importante fazer isso Lembrando Que se você quiser Capturar essa gravação Que está no cartão de memória Você pode clicar aqui na tela E aqui do lado tem um desenho de câmera Então vou clicar aqui Solta a gravação do cartão de memória Clico aqui Está gravando Está capturando a gravação do cartão de memória Para você mandar para outra pessoa Pelo message Ou através do WhatsApp Então está gravando aqui Vou parar de gravar Que está capturando a gravação do cartão Então parei Como é que você sabe Marcos, onde foi essa gravação? Você vem aqui Lado esquerdo Volta mais uma vez E você vem aqui embaixo Meu UC Clica em meu UC Você vem em álbum E aqui está a gravação que você capturou Do cartão de memória Então eu posso clicar aqui para reproduzir Vou parar aqui Ou eu posso compartilhar aqui Clico em compartilhar E você pode mandar para quem você quiser Basicamente é muito fácil Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Clica aqui em UC Volta para a tela inicial Clico aqui para abrir a imagem Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Comigo, Papé Sério Vem para cá